Style demais né, olha isso Corolla 2016, olha que bonita que tá essa roda, olha que sensacional, deixa eu colocar na panorâmica aqui pra você Olha aí, agora você contemplou, show de bola guerreiros, troca de óleo pós-compra, durante o vídeo eu falo revisão pós-compra Mas não chega sem revisão, foi uma troca de óleo pós-compra, e aproveitamos e emperequetamos a pinça, olha lá Faz o seguinte, vem comigo e entenda todo esse serviço aí Senhoras e senhores, saudações, aqui quem nos fala é o Detão e o Big, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 E vamos começar mais um BDA 4x4, BDA o seu canal de cabeleta de carro classe Revisão pós-compra desse Corolla, incrivelmente cinza Será que tem uma mãozinha aqui de alguém que você sabe que ele quer me fazer né Vamos lá então, vamos lá então Peguei, peguei Eu tô sabendo, tem gente que quer que o Big faz fatiqueza comigo, tem gente que gosta pelo Big né Agora eu peguei você primeiro Peguei você primeiro Senhoras e senhores, revisão pós-compra com um detalhe interessantíssimo Vamos emperequetar as pinças É, emperequetamento de pinça Vamos lá, vamos ver como é que elas estão agora Certamente que sim Olha aí senhoras e senhores Corolão Já fizemos a drenagem do óleo do motor Certo Olha o óleo do motor aí O elemento filtrante Olha o elemento filtrante, tá ali Olha lá Gravação recebida, ligação interrompida Vamos lá senhoras e senhores Retomando o raciocínio Eu estava falando do óleo do motor né Esse filtro aqui eu já falei pra vocês Deixa eu ver aqui a minha mão Olha Ó Esse horário Vocês estão vendo aqui ó É um refil O filtro lubrificante é um refil Olha lá Certo A indústria quer parar de colocar Aquele Aquele antigão que era de metálico né Vai colocar esse aí Esse Esse refil Os veículos E aqui nós vamos fazer a troca de Todos os filtros né Lubrificante, combustível, filtro de ar E aí a gente estava desmontando o carro com o cliente Acabou de chegar do lavador Aí ele pegou e fez o que? O senhor falou Você não quer dar uma Embelezada das pistas de freio? Ele falou Como assim? Falei olha aqui Olha aí guerreiros O veículo aqui Eu vou ver certinho o horário Vou ver a O ano dele Olha o milionário lá Começou a limpar Olha só Olha a categoria do milionário Engarrado na orinha Vou até fazer um time lapse aqui agora Do milionário Vai lá E vou resumir com duas palavras Parabéns Então senhoras e senhores Como vocês viram aí A gente começa passando essa escova de aço E é a primeira limpada na pinça Depois a gente vai passar um Uma estopa Com o O Limpa contato Que ele é bem desengraxante Deixar limpinho Assopra E aí a gente pinta Que nem a gente faz Olha aí Supervisor Espirito MIG aí Fazendo supervisão do serviço Olha só É isso aí ó Olha que beleza senhoras e senhores E vamos fazer Vai ser nas quatro rodas Milionário Vai em perequetágui Reduz as quatro rodas Olha lá Aí ó Então vocês estão vendo aqui ó A gente faz Aqui estava até um pouquinho Ainda parece que pintaram Em algum momento da vida Tá vendo aqui ó Mais aqui ó Sujeira aqui Sujeira aqui Sujeira aqui Por dentro Vamos daquele talento aqui Vamos limpar isso aqui ó E dá um Vai dar um antes e depois É que eu não mostrei Pelo pneu né Pelo pneu Como o cliente falou A gente estava comentando Ele falou assim ó Esse detalhezinho aí Que faz diferença no carro né Eu falei justamente Esse detalhe Um farol limpo Entendeu Sabe por que esse farol Foscado que perdeu o brilho Que perdeu o fundo Então Não é um problema Aqui ó Olha aí Então O veículo acabou De chegar no lavador Está até cheiroso Passaram um Um silicone Dentro do Dentro do Do veículo Que bem cheiroso Aqui ó A remoção Do fio combustível Vamos colocar o filtro novo Olha lá Beleza senhores Nota 10 né O Messias está usando luva química Está usando luva química né Messias É isso aí O milionário usa de pano O Messias usa química A gente usa as duas É por isso que eu falo Que não conheço Comprar luva nessa oficina Você vai colocar as duas Messias Ele bota a química Aquela película E depois bota De pano em cima ainda Ó Tá vendo Guedes Quando você descobre as coisas Sensacional né O freio Tá bom Meia vida É um meia vida É meia vida É um meia vidão Sabe quanto é aquele meia vidão Então O cliente não reclamou De nenhum barulho ali Como é que é apresentador Fala aí Tá gostando Tá gostando desse serviço Então apresenta ele aí O que você quer mostrar O que você Uma parte que queria falar Vamos ver Eu gostei de Lincando Gostei lá de Lincando Da limpeza Da peça Gostei É assim que tem que fazer Serviço Bem limpo Aí guerreiros Aqui houve a traseira Também Meia vida Tranquilo Ele foi esse carro Lá na Na Foi lá na BR-80 Na União do Norte Como é o nome Da cachoeira Lá O nome da cachoeira Cachoeira O que você foi agora Do Louvre Da Onça Onze Lá na União do Norte BR-80 Lá pro lado do Xingu Corolão Até Corolão Vai pros mundos Foi lá na BR-80 Lá pro lado do Xingu Lá fora Cachoeira do Onze Cachoeira Linda Linda Foi lá com o carro Foi lá com ele Ele falou que na chuva Tinha chuva Ele foi Patinou E agora na volta Tava seca Ele mandou bala E vem embora Beleza É isso aí Tem dois carros Na moda Que eu não vou falar As marcas Que ele comprou dois De uma vez Dois zerados Eu não vou falar A marca Nem o carro que é Ele falou Que não presta Ele falou Que não presta Ele falou Que ele deve ter Comprado um Corolla Desse aqui Que era melhor Do que aqueles Dois carros Que ele comprou É meu amigo Não vou falar Qual carro que é não Eu falo Eu não vou falar Não né Vou falar Não 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 Ele comprou dois Era um pra ele Pra esposa O outro Ele já vendeu Mas nunca mesmo Eu ouvi falar É até É até partilha de freio Acabou com 20 mil Que você falou Isso partilha Não é ventilado Não é ventilado Dentro da poeira No motor lá O que você falou Da vela Bebe muito Fibra Deu problema De bico Não anda Bebe demais Não ultrapassa Que carro que será Que é Não dão garantia Tá falando aqui Você tá ouvindo aí Guerreiros Não vou nem falar Carro aqui Não vou Então você é muito Eu tô Eu tô Estou com um cliente Aqui Que comprou um Corolla Vamos ver o ano dele Com 87 mil quilômetros rodados Um Corolla 2016 Um 2016 Olha só Ele trocou Um carro 2022 Por um 2016 Só porque Esse aqui é Toyota E aí Porque esse aqui é Toyota Ele trocou Num carro Que era zero Me fala Será que eu conto Que carro que é esse? Que carro que você acha Que é esse Guerreiros Que marca que é essa Que eu tô falando Dois carrinhos aí Famosinhos aí Olha aí Impresenta Dormiga aí Fala aí Toyota é bom Toyota é bom Olha lá Olha aí Olha lá Olha lá Fazendo isolamento De pet Não serão pitadas Assoprando Passando um paninho Com um limpo contato Tá vendo Guerreiros Dando um talento Vamos falar a verdade Hein Guerreiros Dá uma olhada No resultado Desta pinça de freio Aqui Olha isso Olha isso Imagina Depois que nós tirar O isolamento Ali Olha isso Aqui Guerreiros E vai comprar Um carro E fazer um serviço Desse Que o carro Fica até mais cheiroso Né O carro Fica até mais bonito Olha isso Olha lá Guerreiros Sensacional Hein Olha isso Revisão Revisão pós-compra Na Águia A gente até Emperequeta O carro Para o cliente Emperequetamento De pinça Dupla Chocolatinhos Do BDA Milionário Falando ali Que fez um colorido Novo Na tatuagem Milionário É isso Olha aí Sangue espanhol E trembão Vamos colocar Não Não Mas Você colocaram Os pneus Não 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 Agora Não Agora Vocês estão na redonda Comigo Hein Olha lá Guerreiros O filtro de ar Já colocou Novo Aquele momento Romântico Aquele momento Transcendental Cadê o moito Transcendental Parou de fazer Minha visão Que estava fumada Já foi um litro Aqui Guerreiros Vamos ver se der Morar Se não Pender para não Ver como é Que ficou Né Já acabou Já acabou A troca de óleo Ixi Já está Era o último litro Ali Vamos lá Se você tiver Que amorar O Moreira Para não ver Como é que ficou Esses meninos São de ouro Não tem cara Feio Não tem negócio Não Acho que é de lá Por causa do sol Muito sol Aqui Vamos lá Guerreiros Ó Sangue espanhol 530 Netão Quero comprar Repsol Não acho Netão Todo dia Eu mando Reclamação De pessoal Não acha Repsol Para comprar Mas olha só A diferença Já aqui Olha a pinça Que linda Que ficou Pegou na frente Da minha Na frente É mais style Olha aí Guerreiros Sensacional Olha isso Nossa Muita terra Aí Olha aí Pena que está Essa luminosidade Forte Deixa eu tirar O flash Vamos lá Agora Show de bola Olha lá Sensacional Não é mesmo Então é isso Revisão pós compra Certo Revisão pós compra Deste Corolla E com o Emperequetamento De pinças Muito obrigado Milionário Emperequetamento De pinças Guerreiros Falando Do carro Veja só Ele abriu mão De um carro 2022 Certo 2022 Por esse Corolla 2016 Ele falou Conta mais uma O câmbio Ronca O câmbio Ronca O carro Desce um Valmet Carro com 20 mil Km Depois se vocês falam Netão Você é muito Toroteiro Netão Eu não aguento mais você Netão É Eu sei de coisas Que vocês não sabem E eu não posso falar Porque eu não tenho prova E obviamente Eu não vou cuidar O cliente De testemunha Por causa de ele Não Só vou contar Eu vou dar uma pista Vou dar uma pista Não Vou dar uma pista Vou dar uma pista Vou dar uma pista Pronto Entendedores entenderão Entendeu? Senhoras e senhores Vamos finalizar ali Escutar essa melodia Próximo serviço Do veículo Trocar o óleo Do câmbio CVT Dele Já comendo O cliente ali Próximo serviço Óleo do câmbio CVT Beleza? Eita Nós hein Tal do Corolão É bonito mesmo Né cara? Vamos falar a verdade Olha aí Guerreiro Olha como é que ficou aí Revisão Pós compra Aliás Necão Isso não foi uma revisão Necão Isso foi uma troca de óleo Concordo Concordo Não foi uma revisão Foi uma troca de óleo Troca de óleo Pós compra Beleza? Eu falei revisão Durante o vídeo ali Naquela Pelo costume Troca de óleo Pós compra Aí Vamos trocar o óleo Do câmbio E tal Aí aproveitamos Esse serviço Pós compra E fizemos Inteiro Enquietamento Já descobriram Antes de eu dar a dica Aquela dica é matadora Né? A dica Qualquer um sabe Que marca que eu falei Antes de eu falar Antes de eu dar a dica Você descobrir Que marca que era Dos carros Pois é Esse carro novo Delega Que ele começa com A Certo? Então guerreiros Olha lá Olha o Corolão E como Deixa eu baixar o pescoço Aqui do pedestal Só para filmar Vou resumir em uma palavra Nota 10 Show de bola né guerrinos É isso aí Vídeo mais descontraído Mais levinho Mais tranquilo Mais style Sensacional né? Gostou? Já deu like no vídeo? Já deu like nesse vídeo? Eu não acredito Você ainda não deu like Neste vídeo Então tem esse like aí Para nós Beleza? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Türkiyeaudou fazer um Eggman ajude E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.